Esse sabor é novo, é de chocolate Sabe, parece o gostinho de Nescau, sabe? E até eu tô tomando, porque tá saindo muita espinha na minha pele E aí como funciona muito pra minha mãe, pra Lucas, pra todo mundo que eu conheço Eu comecei a tomar agora Porque o sabor de morango eu não gostava muito, não vou mentir pra vocês O Lucas adora, né? Mas esse aqui de chocolate é gostoso, sabor novo, ó Faz um sucesso também, viu? O negócio que deu certo Por isso que vende igual água Entendeu? Eu boto dois, então a gente bota um só Eu boto um e meio, tá gostosinho E é bom, é zero tudo, sabe? Zero gordura trans, zero gordura açúcar Todo mundo pode tomar E é zero glúten também, sabe gente? Isso é colágeno, né? A pessoa não tem dinheiro pra botar botox Como toda a madame, todo mundo bota Ah, isso aqui é um santo remédio Meio cheio, ó Quero dissolver A bolsa, a pele fica esticada Fica assim, ó Quem toma certinho Olha a pele da minha mãe Você vê os antes e depois aqui que recebo De mim na nova, com a pele caída As velhas, então nem se fala As coroas, a tudo Gostosinha, aproveita que é páscoa Tem aí meu código de desconto No próximo você pode entrar Entendeu? Faça o teste Faça o teste Você vai ver Tome um mês, inteirinho Pra você ver se a pele muda Parece que fez botox Um, um, um Isso é melhor que Dá até pra tomar um biscoito Não, foi não Tem que tomar O que foi? Estou tudo Estou fazendo foto Só falando da bunda Né? É Como gosto Tudo bem, amor? Como foi? Ele ganhou na Mega Cina E não sabe Essa bunda aí É bunda mesmo? Topa aqui pra você ver Minha gente Meu pai do céu Eu vou apanhar do marido Tá repreendido O nome de Jesus